Boa noite a todos, cumprimento aqui os colegas vereadores, seu nome da ONU, inclusive é um prazer estar aqui com você, ter passado esse tempo todo, ter compartilhado alguns momentos, você é uma pessoa de muita sabedoria, Deus abençoe, seu jornal, cumprimentar o público aqui presente, em nome da comunidade de São José, cumprimentar todos os funcionários da Câmara, em nome da Raquel, e eu gostaria de iniciar mesmo falando, fazendo um convite na verdade, e parabenizando, quero parabenizar o Nova Rucense, Leandro Farias, por estar patrocinando o maior campeonato de futebol, já visto, com a maior premiação aqui em Nova Rússia, isso é um motivo de grande alegria, como disse o Rizinho, futebol é uma coisa que enriquece, que tira os nossos jovens e introduz dentro de todos os aspectos, no mercado de trabalho, nas suas ocupações, é uma coisa que é muito importante, então assim, através disso também queria agradecer o apoio do Jeová Moro, do deputado Jeová Moro, do Dede Lima, que está nos ajudando dentro desse campeonato, o vereador Coca, que também está contribuindo, e o doutor Petit Mendes, que também está nos ajudando, e eu gostaria de falar um pouco sobre os próximos jogos que irão acontecer, nós já estamos na reta final do campeonato, a gente está vendo aí que vai ter os finalistas, é Lagoa, ficou sendo Lagoa de São Pedro, em Nova Aldeota, que vai disputar, e também Flamengo, de Nova Betânia, milhões de Nova Betânia, serão os finalistas esses que ganharam, em primeiro lugar vai ter uma premiação de 17 mil reais, em segundo lugar 9 mil reais, em terceiro lugar 2 mil, em quarto lugar 1 mil, em quinto lugar 1 mil reais, e não fica por aí, todo mundo vai ser premiado. A gente fez uma forma de estar incentivando, como assim, a gente vai dar, deixa eu ver aqui, a gente vai dar também, para o goleiro, mesmo a azar, vai ter o seu prêmio, o craque, a revelação do momento, o treinador campeão, o artilheiro, e a constituição eixo do vereador Zé Roberto. Então, assim, vai ser muito bonito, eu convido a todos para a final, que provavelmente será no dia 17, aqui no bairro de Ovinão, dizer que eu tenho orgulho muito de estar dentro desse grupo, fazer parte desse campeonato, que é o primeiro de nós, coisas boas, que virão. E tudo que for bem-vindo para Nova Lúcia, é de bom grado, é de bom aceito. Não poderia deixar de dizer, ressaltar a grande importância, o brilhante trabalho do Robson de Alvita, é uma pessoa que se doa, que é assim, ele vive aquilo, está na aula do Robson, parabéns, Robson, que Deus me abençoe. Quero parabenizar também o Raimundo Murim, que foi uma pessoa que também estava junto na organização, para que tudo transcorresse na melhor forma. E resumindo, gente, vai circular em torno de 70 mil reais aqui dentro do município, porque além disso, nós temos a arbitragem, a segurança, o deslocamento, o som, temos os narradores, então assim, é uma coisa bem grande, bem interessante mesmo, já temos três vezes que vem acontecendo, né? E aqui fica o convite para todos que possam aparecer, serão muito bem-vindos. Gostaria também de falar um pouco sobre a minha ida ontem ao Miguel Antônio, que é uma comunidade a qual me deu uma votação que eu considero muito importante. e assim, hoje, para mim, é do meu coração, eu faço questão de estar presente, fiquei muito feliz e fico, todas as vezes que eu vou lá, porque eu sou muito bem recepcionada, ontem não foi diferente. É uma comunidade a qual, assim, eu admiro muito pela união, todo mundo lá se ajuda e tudo acontece, e zero interesse próprio, todo mundo lá se ajuda de uma forma de, 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 do coletivo, de verdade. Então, assim, parabéns, Miguel Antônio, pela brilhante festa, foi um show de prêmios, muitos prêmios valiosos mesmo lá, muita gente, foi maravilhoso. Quero agradecer sempre pela receptividade e parabenizar toda a equipe. Quero também falar um pouco aqui, a verdade vai falar um pouco, é fazer um convite, né, a qual o grupo eu represento, no caso, a posse do Partido dos Trabalhadores, na pessoa da presidente eleita, o Celeno, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, no sábado, às 9 horas da manhã, aqui na quadra próxima ao INSS. Sintam-se todos convidados, é mais um ato de democracia, e que a gente possa se fortalecer em cada dia mais. É do sindicato aí, sindicato. Ô, desculpa, é do sindicato. Corregindo, gente, é do sindicato da Lucinha. O PT vai ser, porque o PT vai ser na mesma data também. Deus e mal, presidente. Desculpa, é Deus e mais. E mais, eu gostaria só de agradecer a Deus por estar aqui, e agradecer a convivência com todos vocês, desejar a todos os felizes férias, que Deus abençoe a conjunto de suas famílias, nos seus lares, e que a paz possa reinar. Um abraço a todos.